Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser o estante de notícias do mês de julho, então teremos todas as notícias super legais que aconteceram no mês passado, como Divergente, Star Trek, teremos 13 porquês extraordinário, enfim, muitas coisas, então assistam o vídeo. No começo do mês foi divulgado o elenco da série Os 13 Porquês, que é baseado naquele livro que também você provavelmente conhece. Entre os atores teremos a Catherine, que vai fazer a Hannah, que é a personagem principal, e também vai ter o Dylan Minette, não sei como é que se pronuncia o nome desse menino, mas ele fez o filme Goosebumps no ano passado e ele vai ser o Clay, Clay, não sei, é Clay, eu acho. A Netflix ainda não divulgou nem trailer e nem data para a estreia, porém já sabemos que a série vai ter 13 episódios, que vai ser um episódio para cada porquê. No começo do mês também tivemos uma polêmica, que foi a divulgação que o personagem suriu de Star Trek, ele é gay, no caso o personagem que é gay é o do novo Star Trek, que é desses filmes mais recentes. E isso causou uma polêmica muito, muito, muito grande. Teve uma repercussão muito positiva e também teve uma repercussão muito negativa, e acabou que por ter muitos comentários negativos, eles decidiram na versão final cortar a cena que mostrava o beijo gay entre ele e o marido dele. Mas dizem que o filme foi ao ar com a cena dele chegando, acho que num aeroporto, ou alguma coisa assim, e tendo lá o marido dele e a filha. O filme aqui no Brasil estreia apenas em 1º de setembro, quase um mês depois da estreia mundial, infelizmente por conta das Olimpíadas, mas o que importa é que também o filme chegue no Brasil e que não cortem mais nenhuma cena, por favor. Ainda falando sobre Star Trek, foi divulgado também no comecinho do mês que a Netflix fechou uma parceria com a CBS, que é a emissora que vai fazer a nova série de Star Trek em 2017. E a Netflix divulgou que todos os episódios das séries clássicas de Star Wars, assim como todos os filmes, vão entrar no catálogo até o final do ano, então vai ter tipo muito, muito, muito conteúdo de Star Trek. E por conta dessa parceria, a série de Star Trek que vai lançar em 2017, vai ser lançada praticamente simultaneamente na Netflix, mais ou menos 24 horas depois que o episódio for transmitido lá na CBS nos Estados Unidos, o episódio vai entrar na Netflix mundial, o que é muito bom, porque o mundo inteiro vai poder ver essa série linda e maravilhosa, que durante a Comic Con também recebeu o nome de Star Trek Discovery. Falando sobre Comic Con, eu fiz uma edição do estante de notícias especial só pra falar sobre as melhores notícias que aconteceram lá na San Diego Comic Con desse ano, então se você ainda não assistiu o vídeo, corre lá que eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição. Nesse mês também foi divulgado as nomeações do Emmy 2016, Game of Thrones foi o primeiro colocado com 23 nomeações, em seguida ficou American Crime Story, que essa primeira temporada foi focada no O.J. Simpson vs. o Povo, e a American Crime Story ficou com 22 nomeações. Essas duas séries dominaram o Emmy desse ano, mas também teve outras séries que receberam também muitas indicações e eu só quero fazer uma ressalva aqui que esse ano a Tatiana Maslany tem que ganhar o Emmy. A Tatiana Maslany, se você não conhece, ela faz Orphan Black e ela faz tipo assim, 11 personagens. E não é 11 personagens assim, um episódio aqui, um episódio ali, não. Ela faz tipo assim, por episódio, 4 ou 5 personagens, o que é muito, muito, muito bizarro e muito legal e muito interessante ao mesmo tempo. A Tatiana Maslany é incrível. Fora que Orphan Black vai acabar no ano que vem, então se Orphan Black acabar e ela não ganhar nenhum Emmy, eu acho que assim, vai ter uma revolta muito grande, porque cara, ela merece ganhar. Esse ano a Viola Davis não tá muito bom assim pro lado dela, porque essa segunda temporada de How to Get a Rave Murdered não foi tão legal assim. Então, para que não é tão ano, Viola, volta lá pro teu canto. Nesse mês também começaram as gravações do filme Extraordinário. Praticamente todo mês eu estou falando sobre Extraordinário aqui, o que é muito legal, que eu amo esse livro. E esse mês começaram as gravações, a Lionsgate postou no Twitter uma foto em que mostra, basicamente, os bastidores do filme. E nessa foto, provavelmente, temos aí o logo do filme, que temos escrito Wonder, que é o nome em inglês para Extraordinário. E do lado tem um astronauta que faz parte ali de um momento da história do Algi. E o elenco do filme também aumentou. O Owen Wilson entrou para o elenco e ele vai ser o pai do Algi. Ainda não sabemos quando o trailer vai sair, mas quando esse trailer sair, eu com certeza vou vir aqui comentar o trailer para vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque ainda vamos falar muito sobre Extraordinário. Uma outra notícia que também explodiu a internet foi que o último filme da série Divergente não vai para o cinema. Divergente sofreu um corte no orçamento e acabou que eles não vão ter rendo o suficiente para fazer o último filme. O que aconteceu é que agora o filme vai para a televisão. Não vai mais passar no cinema. Andam saindo várias entrevistas com os atores dos antigos filmes do cinema e eles não estavam sabendo que isso ia acontecer. Eles levaram um choque assim como todos os fãs levaram um choque. Mas enquanto tivemos essa péssima notícia, também tivemos uma boa notícia. Pelo menos, uma notícia mais ou menos. A série Divergente também vai ganhar uma série derivada para a televisão. Não foi divulgado ainda nem quando o filme, nem quando a série vão estrear e também não foi divulgado qual a história dessa série derivada. Enfim, teremos que esperar por mais notícias. Falando em série, o jogo Life is Strange vai ser adaptado para virar uma série de TV. Ainda não se sabe se vai ser por uma emissora ou se vai ser por um programa de streaming. Que é muito legal porque essa série envolve meio uma história de bullying, com viagem no tempo e um mistério. E é muito legal. Esse é um daqueles jogos episódicos em que você joga um episódio e você vai alterando a história conforme você vai escolhendo determinadas coisas. E o primeiro episódio desse jogo está de graça em todas as plataformas. Então se você tem um Xbox ou um Playstation ou então um computador que consiga rodar um jogo, vai lá baixar o jogo porque é muito legal. E eu espero que essa série seja tão legal quanto esse jogo é. E a última notícia que temos aqui para falar é que a série Black Mirror finalmente ganhou uma data para voltar. Vai estrear no dia 21 de outubro desse ano ainda. Vão ter seis episódios direto assim lá na Netflix. Essa série já é fantástica, é muito boa. Se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus, vá assistir essa série. Ela fala basicamente sobre a sociedade lidando com tecnologias. E cada episódio dessa série é uma história com um elenco totalmente diferente. Então o elenco dessa série vai renovando a cada episódio. O que é muito legal porque você não se acostuma com a cara da pessoa. O Alan Ritzel que fez Jogos Brássaros em Chamas. E a Brace Dallas que fez Jurassic World. Vão estar no terceiro episódio da série. Ainda não foi divulgado qual é a história que esse episódio vai contar, mas sabemos que eles dois estarão lá. E também sabemos que a Mackenzie Davis que fez o filme What If vai estar também na série. Não sabemos em qual episódio exatamente, porque ela ainda não foi creditada lá no IMDB. Mas sabemos que ela estará lá porque no começo do ano foi divulgado que essa atriz estaria na série. Ainda não foi divulgado o trailer dessa nova temporada, mas quando eu lançar eu vou postar em todas as redes sociais. Então não se esqueça de me seguir em todas elas, são todas estante quadrada. Comenta aqui embaixo qual foi a melhor notícia desse mês, ou então comenta alguma notícia que eu esqueci de falar aqui. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!